E aí, tudo beleza? Ricardo Chá na parada de novo aqui. Vamos continuar agora a nossa série então de Battlefield 1 no modo campanha, que está sensacional, como eu falei, uma obra-prima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Black Bass. Eu consertei a Black Bass, porque ela quebrou, faltou as velas. E a gente encontrou as quatro velas e agora ela voltou a funcionar. Olha que máquina, cara, é impressionante, cara. Sabe o que é o mais interessante nessa época aqui? Quais eram as referências desses caras na Primeira Guerra Mundial? Já foram para pensar nisso, cara? Os caras não tinham referências mecânicas, referências de máquinas. Então, os caras não tinham onde se inspirar, cara, imagina que loucura isso, você não tem uma inspiração, não tem como copiar. Esses caras tiveram que criar essas coisas do zero. É impressionante, cara, se você for pensar dessa forma. Olha só, os caras começaram a construir, a humanidade começou a construir máquinas sem ter referências anteriores. Hoje é fácil construir coisas, porque você tem muita referência. Você pode estudar tudo o que foi feito e aprimorar. Sinceramente, é sensacional nesse ponto de vista, né? Não no ponto de vista da guerra e do sofrimento. Caramba, já começou assim, velho. Babaco, errou. Vai, atira mais. Errou. Atrás. Errou, vai. Vai. Errou. Ai, que burro, tá acertando no barranco, velho. Boa, ô, 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 ô. Cara, tem muito caro aqui, velho. Pera aí. Aê. Dois. Dois for o saco. Eu não vou entrar na minha ignorância, porque senão... Ô, você quer? Opa. Deixa eu reparar um pouquinho a besta. Nossa, cara. Deixa eu reparar um pouco mais pra trás. Dá tempo? Ô, bateu na árvore. Ainda bem, cara. Ainda bem. Deixa eu reparar, porque senão eu não vou conseguir. Eu já falei. Eu sei o que eu fico falando, cara. Mas, viu? As explosões desse jogo, é impressionante, cara. Perfeito. Pera aí, mudando a arma. Babaca. Deixa eu passar aqui pelo meio. Será que é uma bolinha? Nossa senhora. Olha o regaço que eu fiz na casa, mano. Meu Deus. Olha a riqueza de detalhes disso aqui. Olha aqui o fio, cara, passando do telefone. Puta, deixa eu parar. Vai, deixa eu parar que eu não aguento, cara. Eu não aguento. Acho impressionante. Pera aí, deixa eu ver se nós temos aqui alguma surpresa. Eu não gosto de ir de frente. Opa. Adeus. Tanque leve. Tem um tanque leve. Deixa eu fazer uma surpresa por aqui. Ah, babacão. Oh. Ah, vai sentar na casinha. Olha aí. Granada, granada, granada. Ai, ai, ai. Sai, cara. Foi. Foi. Deixa ele por trás. Será que dá para ele por trás aqui? Nossa. Vai, vai, morre. Morre, morre atropelado. Atropela, atropela. Boa. Acelera. Não, aqui não. Vai cair, velho. Ai. Nossa, mano. Patinou o negócio aqui. Granada, granada, granada. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Não, roscou, velho. Pera aí, só babaca. Patraseira. Que cula isso, alemão de merda. Será que eu vou conseguir reparar essa bichinha? Deixa eu ver se não tem nenhum tanque aqui atrás, né, cara? Olha isso. Aí dá gosto jogar tudo no ultra, hein? Jogar battle free de 1 no ultra, cara. Não tem preço. Olha lá. Já avistei uma coisa lá. É isso aí, Eduard. Então, vamos lá. Opa. Tem alguma coisa ali atrás, cara. Nossa. Olha aquilo ali. É um tanque dos nossos. É um tanque dos nossos. Isso aqui não faz nada. Eu vou ficar deixando quieto. E aí, acertei atrás. Nossa, a granada. Ae, deu uma. De longe é mais seguro. Nossa, mais um pouquinho. Vai, 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 vai. Uou. Oh, oh, oh. Olha aqui. Deixa eu pegar. Deixa ele virar, deixa ele virar. Deixa eu pegar ele aqui. Ah, vai, vem, vem, vem. Ai, caraca, velho. Que caçadinha. Segredo é distância. Vai, 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 vai. Boa. Queima, infeliz. Queima, infeliz. Nossa, cara. Pode cair no rio. Muito bom. Tava difícil, hein. Esse caminhão faz o quê, cara? Não faz nada. Ó. Virou churrasqueira. Vamos subir lá, então. Agora sim. Eu acredito que seja por aqui. Então, deixa eu ficar esperto só. Porque eu acho que deve ter surpresinha. Deve ter uns quiderolos por aqui. Objetivo concluído. Abrilhos ferroviários. Tenho um pátio de trens do outro lado dessa colina. Nós queremos chegar na estrada depois dele. Avança até o pátio ferroviário de Borlón. Então, vamos lá. Olha que cena, cara. Que fotografia animal. Muito bom. Nossa, já me enxergaram. Deixa os confusos desesperados. E torça para não perceberem que estamos sozinhos. Nossa, ricocheteou. Vamos pegar na lateral que daí fica mais fácil. Boa! Aqui, ó. Tá vendo? Bem nessa parte aqui, ó. Olha lá. Vai, 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 vai. Boa! Vamos reparar um pouquinho aqui o tanque, senão não tem conversa. Olha que coisa. Nossa, cara. Quem que atirou? Fica olhando o design do jogo. É isso que dá. Não! Ai, cara. Acertou em mim, filho da mãe. Babaca. Olha, 45, cara. Destruiu o tanque. Quase que eu perdi. Deixa eu arrumar aqui antes que seja tarde demais. Se eu ficar andando com o tanque muito destruído, aí eu não tenho chance de chegar lá perto. Entendeu? Tá bom. Vamos lá. Vai, Black Bass. Tem um carinha aqui, ó. Nossa senhora, velho. Meu. Pegamos eles. Cara, que explosão incrível. Só quero ver tanques alemães queimando. Eu tô meio viciado em explosões. Olha o regaço que fez aqui, cara. Opa. Era essa que eu queria. Cadê, cadê? Algum tanque a mais? Não. Vamos aguentar. Deixa eu atirar lá. Só que deve ser dinamite, ó. Será que é isso? Pra cá. Já era. Ó. Do da infantaria, só. Com as granadas, cara. Atenção para a brindagem. Hum. Adiós. Até a vista, baby. Fazer um estrago básico aqui. Cadê, cadê? Aonde? Ai, ali. É ali mesmo? Não, não. Nossa, agora que eu vi que tem um cara aqui, mano. Olha. Peraí, deixa eu fazer um esquema aqui, senão vai... É, tem um tanque pequeno aqui. Ele não tinha visto. Ai, caramba. Ai, caramba. Os caras tão foda, velho. Não consegue fazer melhor. Acha de dinharia. Nossa, errei. Não acredito, cara. Vou passar reto aqui, ó. Quer ver? Nossa, ele tá lá atrás do muro. Destruam todos os veículos alemães que encontrarem. Isso, McBellows. Assim que se faz. Atira. Atira. Muito bom, McManus. Uou, tô suando, cara. Olha a lama. Quanta lama tinha aqui, não? Aí fica complicado o negócio. Esse tanque andar mesmo. Os caras não devem ter pensado nisso. Não tinha muito o que pensar também, né? Não é tão fácil assim. Olha os gritos, olha os gritos. Ah, o que que é isso, cara? Me regaçou. Nem tinha visto. Peraí, 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 peraí. Me dá um tempo. Me dá um tempo. Vai. Não tá mudando a bala aqui, cara. Ele tá de conto é lado. Os soldados é foda são essas granadas aí, cara. Não tem como. Será que vai por dentro aqui? Pela janela. Ufa. Deixa eu arrumar um pouco. Opa. Ainda bem que eu olhei. Ah, deixa eu arrumar um pouquinho só, cara. Fica aí. Fica quieto aí. Isso, isso mesmo. Continue assim. Ah, ainda é. É. Abaca, trouxa. Reparar. Inimigo se aproximado. Aonde? Vamos ir direto para Cambrai. É só seguir a entrada principal. É por ela mesmo que eles vão vir. Edwards, encontre uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem. Ah, uma posição. Eu sempre gosto de ficar nas loucuras. Não sei porquê, mas eu acho que é mais fácil de enxergar. Olha eles indo lá. Já traz essa árvore aqui. Este bátio ferroviário é uma boa posição para defender. Nós vamos ficar aqui. Tá bom. Nossa, tá muito longe. Eu já errei. Acertei. Cuidado com aquelas linhas de tiro. Eu estou vendo. Agora lascou. Agora lascou. Nossa, saí. Não vai. Calma aí. Vai, vai, vai que dá tempo. Nossa, tem muito tanque. Deixa eu sair daqui, cara. Não vai dar tempo. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Ah. Que regaço. Wow. Olha aqui o carinha ali, ó. Era que eu estou pegando aqui, estou arrumando, senão não vai dar. Nossa, agora veio muito tanque. Cheguei muito perto de explodir. Calma que eu estou me preparando agora. Vocês estão pensando o quê? Vocês vão ter troco. Vai ter troco. Deixa eu ver se daqui eu tenho aqui. Deixa eu ver qual é a melhor estratégia. Por dentro ou... Olha, acho que eu estou aqui, ó. Isso é gostoso ter um tanque, né? Olha a ignorância. Ah. Corre. Cadê? Cadê o... Ah, ele está aqui, mano. Babaco. Beleza, pode deixar. Olha, já estou danificado, cara. Tchau, babaca. Ai, Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Black. Agora ele já chamou ela de Bess. Ah. Olha o tanque ali, ó. Cadê aquele tanque grandão? Nossa, está ali. Isso, fica de costa. Fica de costa, fica de costa. Fica de traseira. Ó. Já era, babaca. Boa. Vamos pegar o tanque pequeno agora. Tem mais um aqui. Aqui. Acho que vamos sobreviver a isso. É. Também acho. Esse contra-ataque não foi tão potente quanto devia ser. Ainda virão mais tropas. Mais tropas? Aqui. E lutar. Tá bom. Vamos deixar a Bess mostrar o que sabe. Cuidado, cuidado. Deixa eu fazer o seguinte. Já que está vindo mais tropas, eu vou lá para cima de novo, porque eu gostei. Vamos, Bess. Vamos, Bess. Vai, Bess. Você consegue. Ai, que delícia. Esqueci de muro, cara. Começou trilha. Começou trilha, lascou. Nossa. Estou tentando. Estou tentando. Um tiro só daquele lá já arregaçou. Ufa, 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 ufa. Vamos lá. Mais uma tentativa. Eu vou por aqui porque eu acho que é melhor. Ainda acho que a estratégia é melhor por cima. Deixa eu passar aqui. Agora eu vou arregaçar esse murinho aqui, ó. Daera. Agora deixa eu ver onde aqueles estão. Cadê eles? Cadê eles? Ah. Será que eu consigo acertar? Putz, estão muito mais longe. Putz, recolheteou. Acertei um pouco. Olha, cara. O cara me acertou, mano. Vai se lascar. Peraí, peraí, peraí. Está ficando complicado agora. O bicho está pegando. Não, não vou arriscar, não. Mais um pouquinho. Ae. Aqui, vai, 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 vai. Acertei. Ah, ele está quase destruindo. Espera aí, deixa eu tirar a récord. Ah, não. O recolheteou, mano. Bateu. Ah, não, 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 não. Pera, pera. Traseira. Vai, 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 vai. Vai, falta pouco. Falta pouco, falta pouco. Cara, que tanque bruto esse aí, mano. Blindadão total. Ah, recolheteou de novo. Já era. Vou pegar esse pequenininho aqui, peraí. Nossa. Vem, 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 vem. Vira, vira, vira isso. Vira, palhação. Nossa, cara, cara, o cara não vira, mano. Eu quero acertar. Agora, 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 agora. Aê. Oi, acertou em mim ainda. Ai, 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 ai. Não, vem. Que tanque forte, mano. Ela que tá dando a minha ação. Destrua ele. Tudo da mãe. Temos um incêndio. Acordiu. Ai, ai. Cara, que desespero. Esperem. Talvez eu tenha que parar para reparos. Reparar os danos é mais fácil pelo lado de fora. Ah, entendi. Então, espera aí. Vamos lá, Evan. Já que o senhor mandou, eu faço. Fabaquinha. Ah, que beleza. Cacete. Eita. Ah, não. Não pense que você pode cair morto aqui agora. Estou bem, garotos. Estou cansado dessa diversão. Agora vamos. Muito bom, muito bom. Mais um objetivo concluído. Avance, avance. Nossa. Você está bem? Você está bem? Descobabez. Triste, hein? Édwards. Então, o que fazemos agora, motorista? Caminhamos. Cara, mais de 300 tranks atuaram na Segunda Batalha de Cambrai. A guerra acabou um mês depois. Cara, que história bonita essa aqui, né? São histórias de guerra, então... É algo que emociona a gente ver. E você poder participar do game e junto com essas histórias no meio. Sensacional. É isso aí. Mais um episódio. Eu agradeço a você por ter assistido até aqui. Espero que você tenha se emocionado também, como eu me emociono. A gente viveu essa história, que na verdade é baseada em uma coisa que aconteceu com a humanidade. Uma mudança na história da humanidade, com essas guerras. Mas as histórias fazem a gente repensar e a gente ser melhor. Porque a gente vê o passado, o que foi feito de errado, para a gente não errar de novo no futuro. É isso aí. Valeu por você ter assistido até aqui. Fica ligado que está vindo mais aí. Agora eu vou passar para a próxima campanha. E, cara, eu só vou te avisar. Vai ser sensacional. Beleza? Obrigado por você ter ficado aqui. Lembra do like. Se inscreve no canal. E valeu! Fui!